Este mês é marcado pela campanha Abril Marrom, que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção e tratamento de doenças relacionadas à visão. Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que 80% das causas de deficiência visual podem ser prevenidas ou tratadas, por isso a importância de realizar exames com frequência. A campanha aborda um assunto importante para a população e que afeta um dos cinco sentidos do corpo humano, a visão. O Abril Marrom tem a missão de conscientizar sobre a prevenção e tratamento das doenças oculares. A visão é um sentido muito importante da nossa vida, através dele a gente tem contato com o ambiente. Então, a deficiência visual leva uma limitação na qualidade de vida da pessoa. Por isso, a gente dedicou este mês e principalmente porque muitas pessoas nunca realizaram um exame de vista. E, às vezes, a pessoa não apresenta sintomas. Por exemplo, glaucoma inicial, a pessoa não tem qualquer sintoma, ela não tem dor, não tem olho vermelho, não tem deficiência, não tem diminuição da acuidade visual. E só vai ocorrer na fase em que esses fatores já estiverem reversíveis. Pelo menos uma vez por ano, a avaliação deve ser feita, mesmo sem o paciente apresentar qualquer tipo de sintoma. Depois dos 40 anos, todo ano é indicado que se faça um exame oftalmológico completo com o oftalmologista. Porque daí ele vai observar todas as estruturas e ver se é necessário ou não fazer algum exame complementar. A iniciativa de combate à perda da visão estima atingir 1 milhão e 200 mil pessoas no Brasil. A médica explica que 80% do público acima dos 50 anos pode ficar cego. Antigamente, os fatores eram mais relacionados ao externo, ao ambiente. Que no caso era o tracoma, era deficiência de vitamina A, oncocercose. Agora, as causas estão relacionadas ao envelhecimento da população. Então, 80% dos casos de deficiência visual no mundo, hoje em dia, aparecem nas pessoas acima de 50 anos. Em Governador Valadares, o Centro de Referência em Oftalmologia Social, o CROSS, atende 780 a 800 clientes de Valadares e região que chegam com reclamações sobre as principais doenças causadoras da cegueira, que são a retinopatia diabética, o glaucoma e também a catarata. A prevenção e o tratamento de doenças oculares, que pode vir a provocar a perca da visão, é essencial para o paciente Governador Valadares. Nós façamos isso. Como disse, desde 2002, o CROSS atende o Governador Valadares. E o certo é fazer essa consulta anual. O setor visa atender pessoas que não têm recursos para tratar da saúde ocular. A consulta pode ser agendada na ESF, Estratégia Saúde da Família, de cada bairro. Através do posto de saúde, é agendado uma consulta aqui no CROSS. E depois dessa consulta, faz o tratamento necessário para o paciente. Os pacientes de municípios, é marcado através da Secretaria de Saúde do município, com o DCA aqui de Valadares, que é o Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria. E caso o médico venha a avaliar e ver alguma coisa diferente, ele já pede os exames para fazer o tratamento específico daquela doença. Segundo a oftalmologista, controlar doenças crônicas, proteger os olhos e habituar aos exames periódicos são formas de prevenção à cegueira. Se você ainda não fez seu exame esse ano, vá ao seu oftalmologista e faça um exame completo e cuide da sua saúde ocular. Ela é muito importante.